Atenção, se você é PCD e tá em busca do SUV com todas as isenções pra 2025, então presta muita atenção porque essa é a oportunidade do ano. A segunda edição do e-book Guia dos Melhores SUVs pra PCD já tá disponível e eu trouxe uma oferta especial pra Black Friday. Mas antes de falar sobre essa promoção limitada, vamos lembrar que encontrar o carro ideal que se enquadra nas isenções de ICMS, PI, PVA, não é fácil. É muita burocracia, informações desencontradas, às vezes o modelo que você escolhe dentro das opções que você achou, não atende às suas necessidades reais. Foi pensando nisso que nós criamos esse e-book. Ele tá mais completo que a primeira edição, que já foi um sucesso. A segunda edição conta com análises detalhadas sobre conforto, espaço interno, tecnologia, itens de série, pontos positivos, pontos negativos e custo-benefício dos melhores carros pra 2025. Tudo o que você precisa saber pra tomar a decisão certa e economizar tempo e dinheiro. Agora, a parte que você não pode deixar passar. Pra Black Friday, nós estamos liberando como presente pra você 20 cupons com 50% de desconto e 20 cupons com 30% de desconto. Esses cupons são exclusivos, limitados e vão acabar rápido. Madureira, mas por que 20 cupons com 50% mais 20 com 30% de desconto? Porque se você acessar o site, tentar usar o cupom de 50% e for informado que acabou, é porque 20 pessoas já usaram ele e agora fica disponível somente o de 30%. Por isso, não perde tempo, já vai lá, aplica o cupom de desconto e garante o e-book pra você. Se você perder essa chance, vai pagar o valor cheio que vai retornar automaticamente quando os cupons expirarem. O primeiro cupom é o Madureira50 e o outro cupom é o Madureira30, igual tá aparecendo aí na tela. E lembrando, além disso, quem adquire o e-book agora vai receber um bônus especial que eu preparei pra facilitar ainda mais a sua escolha. Esse bônus é exclusivo da Black Friday e você pode ver mais sobre esses descontos lá no site que tá no primeiro comentário fixado. Novamente, lembrando, pessoal, assim que os cupons acabarem, acabou, nós não vamos estender os cupons. Então esse é o nosso presente pra você nesse mês de Black Friday. Se você quer garantir o SUV ideal pra 2025 com todas as exenções e ainda aproveitar a melhor oferta do ano, acesse agora o link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Não deixa pra depois, o SUV e essa oferta não vão esperar por você. E agora, bora pro vídeo! Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo aí, uma excelente semana pra todos nós. Seguinte, tabela atualizada da Fiat. Nós tivemos algumas mudanças nessa tabela nesse mês e mudança principalmente num dos carros mais buscados e que eu, pelo menos, mais gosto da montadora. Na verdade, é uma das opções que eu mais acho interessante aqui, pelo menos falando do meu perfil. A gente teve mudanças nos valores de alguns modelos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui se foram mudanças positivas ou negativas. E lembrando, a tabela da Fiat é muito interessante porque abrange, literalmente, todos os perfis de compradores com carros, claro, até o teto ali de 120 mil reais no preço público, tá? No preço sem isenção. Então a gente tem opção de hatch, tem opção de sedã e tem opção de SUV. O total aqui de cinco modelos. Há cinco modelos disponíveis aqui na tabela da Fiat. Então vamos dar uma olhadinha aqui, que é uma tabela bem interessante pra gente. Bom, a primeira versão que eu peguei aqui é o carro mais acessível, né? É o Fiat Mobi. Essa versão lá é que é disponível pra PCD, Madurã? É disponível sim, tá, pessoal? Você vê que o preço público dela aqui no site, ó, no canto inferior direito, setenta e cinco mil reais. Você, PCD, leva esse modelo por sessenta e três mil duzentos e cinquenta e um, tá bom? Além do like, a gente tem o tracking. Daí você vê que ele já tem, né, essa pegada mais aventureira. Então é um carro que vem com multimídia, conexão com Wi-Fi, vidros e travas elétricas, condicionário, tá? O mais que seja um carro acessível, né, um dos carros mais baratos que a gente tem disponíveis hoje no mercado brasileiro, ele vem aqui com uns itens de série interessantes. Setenta e sete mil novecentos e noventa é o preço público sem isenção. Aí você ganha aqui pouco mais de onze mil reais de desconto. Você paga sessenta e seis mil cento e treze com isenções, tá? Então esse é o Mobi, é o menor carro aqui da nossa lista. Tá deixando claro, a gente vai passar aqui por outros hatches maiores do que o Mobi, com mais itens de série, sedãs e SUV, tá bom? Voltando aqui pra tela, vamos dar uma olhadinha aqui então, no Fiat Argo. O Argo, essa versão aqui, 1.0 manual, tá disponível também, tá? Mesma forma que eu passei ali no Mobi. Oitenta e sete mil preço público, PCD leva esse carro por setenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete. A gente tem o Drive 1.0 também, manual, tá? Ó, já vem com uma multimídia de sete polegadas, tem os comandos no volante, tem sensor de pressão nos pneus. Oitenta e nove mil reais é o preço público, PCD leva esse carro por setenta e seis mil seiscentos e cinco. Começa a ficar mais interessante pra maioria das pessoas, né? A partir das versões com câmbio automático. Essa aqui é a última com câmbio manual, tá? É a Trekking. Ele já tem esse visual mais aventureiro, tem uma suspensão elevada, tá? Em comparação com as outras versões. Revestimento em couro. Aqui, noventa e sete mil reais o preço público. Pra PCD, a Trekking manual vai sair por oitenta e um mil seiscentos e dezesseis. E aí sim, a gente entra na Drive, né? Com câmbio automático. Então a gente tem aqui, né? O câmbio CVT, faróis em LED, ar-condicionado digital. É um carro bem completinho. Noventa e nove mil reais no preço público. Pra PCD, esse modelo sai por setenta e sete mil cento e quinze, tá? Um desconto bem interessante, beirando a casa ali dos vinte mil reais de desconto. E temos a Trekking também, só que aí com câmbio automático, tá? Então você vê aqui que tem todo o sistema de chave presencial, tem piloto automático, ar-condicionado digital. É a mais completa que a gente tem aqui, né? É o Argo com motor 1.3. Preço público cento e três mil reais pra PCD, oitenta mil quinhentos e trinta e oito. A modelo é um baita desconto que estão dando aqui. É sim, tá? Tem bônus aplicado, tá? Tanto na Drive com câmbio automático, quanto na Trekking com câmbio automático, tá bom? Então, saindo do Fiat Argo, a gente chega no CD da Fiat, né? Então pra você que busca um CD, precisa de um porta-malas grande, a gente vai dar uma olhadinha aqui em algumas das versões do Fiat Cronos, tá? Então você vê aqui, né? Câmbio CVT de sete velocidades, né? O novo câmbio da Fiat. E aqui as versões que a gente tem do Cronos. Drive 1.0 com câmbio manual, tá disponível, tá? Já vem com um ultimeiro de sete polegadas, mesmo sendo a versão mais acessível. R$ 96 mil no preço público pra PCD 78.210. Aí a gente chega no motor 1.3, né? Então a anterior era no motor 1.0, esse é o motor 1.3 Firefly. Já vem com sensor de estacionamento, os faróis tem essa assinatura em LED. R$ 102 mil no preço público pra PCD, R$ 90 mil. E agora as automáticas, né? Então a primeira versão é a Drive com câmbio CVT, preço público R$ 105 mil. Pra PCD, R$ 80 mil. R$ 80 mil aqui num CD com câmbio automático, piloto automático, sensor de estacionamento, tá? Bem interessante. Temos também aqui a Precision, R$ 115 mil pra PCD 88.320. Também é um modelo com câmbio automático, tá bom? Bom, passamos aqui então por dois hatches, um sedã. E agora a gente vai entrar num carro aqui que ele é vendido como um SUV, tá? Algumas pessoas consideram um hatchback, mas ele é vendido como um SUV. Tô falando aqui do Fiat Pulse, já é um modelo que ele já tem uma bela procura por parte do segmento PCD. Então a gente tem algumas versões do Pulse disponíveis. A primeira versão é justamente essa Drive 1.3 aqui com câmbio manual, tá? No preço público aqui, R$ 108 mil pra PCD 85.752, tá? Aí nós temos também a Drive com câmbio automático, tá? Então, câmbio CVT, ar-condicionado automático, digital, já vem com uma multimídia de 8.4 polegadas. R$ 116 mil no preço público pra PCD R$ 90 mil. R$ 89.655, tá? Arredondei demais daí, R$ 90 mil não, né? R$ 89.655, tá bom? E aí você vê aqui que estão disponíveis novas versões do Pulse, versões Hybrid, né? Então a gente tem a Audacity Hybrid, que antes era a Audacity 200 CVT. E temos a Impetus Hybrid, tá bom? Assim que divulgarem os valores dessas versões aqui pra PCD, dessas atualizações, eu já solto aqui pra vocês, mas a gente já dá pra ver que estourou o teto de R$ 120 mil, tá? Então só vai ter isenção de IPI, perde isenção de ICMS e IPVA nos estados que tem aquele teto. Definido pra modelos que custem até R$ 120 mil. O Abarth, que aí tem um motorzão, né? De 185 cavalos. Pois é, um motor de 185 cavalos, isso aqui voa, hein? Escapamento duplo esportivo, multimídia de 10.1 polegadas, R$ 153 mil. Esse valor aqui a gente já tem pra PCD, tá? Sai por R$ 141.290. Tá legal? E aí, nós temos o modelo mais procurado pela pessoa com deficiência? Podemos dizer que sim, né? Estamos falando aqui do Fiat Fastback, naquela versão com motor 1.0 turbo de 130 cavalos, câmbio CVT automático, tá? 7 velocidades. Já vem com a multimídia de 8.4 polegadas, tem câmera de ré, tem sensor de acionamento, né? Os faróis ali em LED. Tem os repetidores de seta laterais em LED, lanterna traseira em LED. Tem piloto automático, as rodas de liga de 17 polegadas. É um carro bem completinho, pessoal. Muito interessante esse modelo, tá? Muito interessante mesmo. O valor do Fastback subiu. Como assim subiu, Madreira? Já custava R$ 119.990. Se subir mais, estoura o teto. Subiu o preço pra você PCD. Pois é. Saí aqui esse modelo na casa dos R$ 103 mil, né? A partir de agora, o valor está em R$ 105.690, tá? Este é o novo valor do Fiat Fastback. Aquela versão de entrada bem recheada de itens de série para você a partir de agora, tá? Da tabela aqui, a principal mudança pra mim foi esta. Esta eu tenho que ressaltar pra você que eu tenho certeza que muita gente se interessa nesse modelo, tá bom? A partir de agora, o Fiat Fastback, a versão com todas as venções, saindo aqui na casa dos R$ 105.700. Deixou de ser uma boa opção? Não, não deixou de ser uma boa opção. Continua sendo uma excelente opção, tá? Mas subiram uns 2 mil mangos pra gente, certo? Pessoal, é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E lembrando, se você se interessa por SUVs, né? Assim como o Fastback, o Pulse, está no primeiro comentário o link do e-book onde a gente escreve tudo sobre todos os SUVs disponíveis até R$ 120 mil pra pessoa com deficiência, tá bom? Pontos negativos, positivos, né? Uma avaliação geral do carro, itens de série, valor, tudo que você precisa saber pra fazer uma boa compra, certo? Tamo junto e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho